Oi, amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui no Casio da Beira Rio, onde uma grande multidão encontra-se aqui nesse momento, porque aconteceu um homicídio agora há pouco, está ali um rapaz ainda na cadeira, ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, esse rapaz é conhecido apenas por Ibrahim, a polícia militar já está aqui presente, comandada pelo tenente décimo, mas ainda não tem informações acerca dessa ocorrência, não tem informações detalhadas, sabemos também que a esposa dele estava junto com ele, também foi alvejada, mas são informações que ainda não são oficializadas, quem encontra-se nesse momento em termos de instituição aqui é a polícia militar, mas que não vai adiantar muita coisa, a polícia militar está aqui comandada pelo tenente décimo, na expectativa da chegada da polícia civil, que é a responsável pela apuração desse tipo de problema, portanto registrada aqui na Beira do Caes, no Casio da Beira Rio aliás, esse homicídio, a vítima é conhecida por Ibrahim, foi alvejada com disparos de arma de fogo, mas ainda não tem alguma informação acerca de como tudo aconteceu, estamos ali com o tenente décimo, né, tenente décimo, boa noite, mesmo que superficial, alguma informação não, né? Não, não. Não, não, por enquanto, tá beleza, posta aí, o tenente não vai conceder a entrevista, até porque o papel, como dissemos agora há pouco, é a polícia civil, certo? Nós vamos aguardar aqui a chegada da polícia civil, que é quem vai iniciar o trabalho de investigação, mas a gente soube de fontes, ainda não, confirmado é de que o autor ainda andava em uma moto, chegou e já foi efetuando o disparo e saindo. Os disparos, um deles atingiu a mulher do Ibrahim, mas não foi situação grave. Nesse momento chega aí a polícia civil, o delegado Danilo, que também, com certeza, não vai conceder entrevistas porque está tudo muito precoce, está tudo muito do início e, geralmente, eles só falam depois que tem algo apurado. Portanto, nós estamos aqui registrando, infelizmente, esse fato lamentável, uma vida que se perde aqui na cidade de Floriano, no caso da Beira Rio, vítima de um homicídio, vítima de, segundo a informação que tivemos aqui, quatro disparos de arma de fogo, né? O popular já encontra isso aqui, você está vendo também a presença da polícia militar, da força tática, entendeu? E também muitos furiosos, né? Nessas horas, claramente, aparecem muitos furiosos, as pessoas sempre estão aqui, né? Então, está aí, pessoal, esse fato é registrado aqui no caso da Beira Rio. O Daniel, da polícia civil, está fazendo o trabalho de levantamento fotográfico, né? Levantamentos periciais, não é? Esse trabalho é o que vai servir de base para o inquérito policial que vai ser instaurado e, claro, de base também para a investigação, né? O delegado está colhendo as informações para o pessoal da polícia militar, que é quem chega primeiro, e baseado nessas informações, né? É que vai ser feito, dado início à investigação, o nome da vítima é conhecido como Ibrahim, lá do alto da guia. Essa é a informação que a gente recebeu aqui, certo? Mas lembrando que de oficializado não temos nenhuma informação, entendeu? A informação que temos é ainda superficial, de que esse rapaz chama-se Ibrahim. O pessoal da TV Tropical já está aqui também, o Elton Raulino, juntamente com o Jacaré, eles realizando o trabalho deles, né? Nós vamos aqui continuar ao vivo esperando os primeiros trabalhos feitos pela polícia civil. Está aí esse fato registrado aqui na cidade de Floriano, na noite de domingo, após alguns dias de relativa tranquilidade, esse fato acontecendo aqui. As pessoas estão mandando mensagem. Exatamente, aconteceu por Ibrahim. É isso aí. Bom, então está aqui, pessoal. Nós estamos no cais da Beira Rio, nessa noite de domingo, registrando essa ocorrência original que está acompanhando o Floriano, né? Bom, o corpo termina de cair ali, olha só. Nós estamos aqui no cais da Beira Rio, com a questão do Raulino. Com falta de sete horas, João. O Raulino já está passando as belas informações aí, para o trabalho dele da TV. Nesse momento o corpo terminau caindo ali, olha. Estamos meio distantes, pessoal, porque a imagem é muito forte, e de próximo ficaria meio chocante para as pessoas. Então, ficar meio distante. O Raulino já está passando aqui nesse bar. Aqui próximo, aconteceu uma festa de reggae, e o rapaz conhecido, apenas até o momento, como Ibrahim, o João de Baguia, estava aqui, principalmente na escola, quando ele estava, estava ele, a esposa, bebendo. Quando o homem chegou em uma prólise preta, desceu do veículo, e começou a disparar vários tiros contra os dois. Pelo menos a princípio, a informação que a polícia tem, é que quatro tiros atingiram o Ibrahim, e um tiro atingiu a esposa dele, que foi levada para o hospital. Foi um momento em total. A gente chegou 15 minutos a porta, o homem virou. Bom, então está aí, pessoal. Mostramos aqui, o Icai, da beira do Rio, lá estão algumas pessoas aqui. Olha ele. Deve ser parente. Não? Deve ser parente. Deve ser parente dele. Aqui, o irmão do Raulino. Está pequeno. É um grande, não é? Eu vou ter uma puxa, eu vou fazer o pé do avião, da batalha contra o Parfíio, achar. Uma parte da polícia, mas perdida no Caquinho, isso daqui, ele é proprietário de um só, com esse pacuzão, ele sobe, vai e se stripoming e eu segunda. Olha, que fala. Olha, isso, mas tá bem, Bom, esse momento é só de expectativas, de dúvidas, porque a polícia civil é que vai fazer o trabalho de investigação e ela chegou agora há pouco, porque primeiro esteve no local para a polícia militar, colheu algumas informações, mas ainda que serão apuradas, de maneira que você está acompanhando aí ao vivo essa cena desse homicídio aqui na cidade de Floriano, registrado agora há pouco. Segundo a gente pôde ouvir ali do parceiro Elton Halino, o problema, eles estavam aqui nas mediações de um local de festa, festa de regra, que terminou, mas ele estava fora, né, diga-se de passagem, ele estava ali onde você está vendo e a festa acontecendo aqui à esquerda, portanto, né, então está aqui. Então, está aí, vou passar, vamos dar uma encerradinha aqui nesse. Bom, os curiosos permanecem aqui na casa da Beira Rio, né, a esposa dele foi avejada também, ela foi lavada para o hospital, mas não é grave o estado de saúde dela, certo? Essa é a informação que a gente tem. O estado de saúde dela não é grave, ele tem uma casa de som, tupo som, no alto da guia e são informações que a gente está colhendo pouco a pouco aqui, ok? Então, está aí, pessoal, essa é a informação superficial, daqui a pouco vamos pegar todos os detalhes para colocar no portal JC 24 horas. Por enquanto, estamos mandando para você apenas as imagens e daqui a pouco, mais da tarde. Vamos encerrar por aqui, portal JC 24 horas com você.